O Lê está livre, livre na meia esquerda, o Edivaldo na ponta esquerda, o Pita já percebeu. Olha só que lançamento, quase que meio gol, quase que meio gol. Nelsinho. Tirou Wagner, dois na sobra. Olha a bomba. Empaculado o Chute, o Zé Teodoro passou tirando o Pita da Praga. Vai cobrar a Pita. Olha a chance, olha o gol, olha o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O Miller, o Miller. Uma bobiada do Palmeiras, uma bobiada do Bernal, no início do jogo. Miller. Olha a direita. Dario. Penalte. Vai autorizar Roberto Dúñez Morgado. Um momento de grande expectativa para a equipe do Palmeiras, do Palmeiras, do Palmeiras. Gol! O vazio, o Zé Teodoro vai levantar para a grande área. Atenção, para Lê, com calma. Penalidade máxima da Morgado. Penalidade máxima da Morgado. O cartão na mão, Wagner. Está aí marcado o pênalti, a chance para o São Paulo. Desempatar na marca dos 15 minutos. Já vai Miller. Já fez um, está um a um. Atenção. Pra fora! É bom esse centroavante. É bom demais para o Silasinho do lance. Olha a chance. Miller bateu para o Cobertura. Um abraço do São Paulo. Um gol histórico do São Paulo. Silas Lê Miller. E a torcida do São Paulo faz uma festa danada. Neto bateu direto. Olha o gol. Neto bateu direto. Olha o gol. Na classificação do São Paulo. Você quase acabou saindo do São Paulo. E o técnico que tinha brigado com você acabou te colocando em campo. Para você ficar dentro de campo campeão paulista. É, eu agradeço ao Silasinho. Porque ele colocou o Paulo Martins para segurar muito mais o jogo. Ele deu muito mais marcação que eu. Ele me colocou no lugar de Divaldo. Faltando um minuto e meio para ser campeão desde campo. E para mim, a maior felicidade possível é ser campeão pelo São Paulo. Já que no contato acabou hoje.